Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, às sete horas da manhã e depois a uma e meia da tarde também, quando vocês têm a oportunidade de assistir a esse programa. Sempre o mesmo assunto, tá bem? Tanto às sete e meia quanto à uma e meia. Hoje nós vamos tratar de direito comercial e eu vou falar já já com o mestre em economia e contador aqui no programa, tá? Vocês prestem bem atenção que ele é mestre e contador em economia, tá? Bom, lembrando que as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail ou podem mandar então para o nosso WhatsApp, que todas elas serão respondidas aqui. Todas as perguntas que chegarem serão respondidas. Eu hoje tenho o prazer muito grande de receber aqui, para tratar de direito comercial, o senhor Evanir Aguiar. É? Ele é mestre em economia e contador. Por isso que eu tenho um prazer muito grande em recebê-lo aqui no programa. O prazer é meu, Machadinho, com todo respeito, mas é muito carinho que a gente tem com o nosso caro Machado Filho. Uma satisfação também estarmos aqui trazendo um pouquinho do nosso conhecimento para a nossa comunidade e trazendo também essa experiência de atendimento a muitos consumidores, muitos empreendedores, muitos contribuintes, né? Que a gente hoje vai tratar deste tema aqui. E a gente separa, então, sempre com muito carinho, o retorno, a resposta para todas essas perguntas que a gente recebe. Como o Machado já disse, mande suas perguntas que a gente sempre, com muita satisfação e pesquisa e conteúdo, a gente vai estar respondendo aqui. Que bom. Evanira, nós temos aqui a nossa primeira pergunta. É de um anônimo. Sou prestador de serviço avulso e, eventual, recebo anualmente valores montantes abaixo do exigido para fazer a declaração do Imposto de Renda. Gostaria, no entanto, de fazer a declaração para ter um comprovante oficial de renda, já que recebo de várias pessoas e não tenho o CPF das fontes. Como posso fazer constar da declaração? Muito bem. Bom, muito obrigado pela pergunta, mesmo sendo anônimo, continue mandando. Eu sei que algumas pessoas preferem não se identificar, a gente responde da mesma forma. Muito bem. Qualquer pessoa pode fazer a entrega da sua declaração de Imposto de Renda. Algumas têm a obrigação, mas qualquer pessoa pode fazer a entrega da sua declaração. Inclusive, sem multas por entrega depois do prazo para aquelas pessoas que não estão obrigadas. Quem está obrigado a entregar depois do prazo vai ter aquela multa mínima, mais um por cento ao mês sobre o valor do imposto, enfim, depende da sua história. Porém, quem não está obrigado, não tem multa. Então, este anônimo agora, que a gente já está aqui após o prazo de entrega da declaração, se ainda assim quiser fazer a entrega, pode. Vamos responder a sua pergunta. Então, você que trabalha de forma autônoma, você é um profissional autônomo, é importante observar que mesmo que o montante do ano não tenha superado os 30 mil e poucos reais que torna obrigado, se em algum mês, eventualmente, você teve uma renda superior aos dois salários mínimos nacionais, é obrigatório fazer o pagamento do DARF através do Carnê-Leão, porque a soma do ano que torna obrigada a entrega da declaração, mas pagar o imposto mensalmente para as pessoas autônomas, que têm renda superior a dois salários mínimos, terá que fazer a entrega. Depois, na entrega da declaração, se o valor ficou abaixo do mínimo, esta pessoa terá o valor restituído. Então, bastante cuidado. E como fazer essa entrega se você não tem ali os CPFs, enfim, os dados das pessoas para as quais você prestou o serviço? Nós temos lá como rendimentos de pessoa física, lá no programa da declaração de imposto de renda, ou mesmo através do ECAC, o Imposto de Renda, você pode informar como outros rendimentos, rendimentos de pessoa física, e vai informar ali mensalmente o valor total daquele rendimento mensal. Preencha os outros dados da sua declaração, porque cuidado, não é só informar a renda. Se a pessoa vai fazer a entrega da declaração, ela tem que ter toda a sua parte cadastral, informe de pagamentos alimentando os dependentes, informe de rendimentos bancários, todos os seus bens e dívidas, ou seja, se vai fazer a entrega da declaração, pode a qualquer tempo, mas tem que ser completa, porque se a pessoa se der informar dados errados, poderá cair em malha, mesmo não estando obrigada a entrega. Então, muito cuidado, faça a sua entrega. Evanir, a gente fala muito em malha fina aqui no programa, porque faz parte aqui do trabalho do Evanir. Evanir, o que é malha fina? Muito bem, a gente fala muito de malha fina, porque aquela pessoa que está tudo certo, fez a entrega da sua declaração, teve a sua restituição ou pagou o imposto, e a sua declaração apareceu lá como já processada em dia, essa não tem problema. Quem vai nos mandar pergunta é quem realmente está com algum problema. E problema por quê? A malha fina da pessoa física nada mais é do que uma revisão fiscal realizada pela Receita Federal, nos dias de hoje muito automatizada, em que, através do cruzamento de dados, da declaração e dos dados das informações prestadas pelo contribuinte, que é a pessoa que fez a entrega da sua declaração, com informações advindas de outras entidades, que também são obrigadas a informar a Receita Federal. Nós temos aqui operações imobiliárias, operações financeiras, despesas médicas, com educação. Então, nada mais é do que este cruzamento de dados que a Receita Federal faz da declaração do contribuinte com essas outras entidades, empresas, obrigadas a entregar dados, informações, para a Receita Federal. Se a pessoa tem alguma inconsistência de dados, ela vai ficar numa malha fina, ou seja, é como se fosse realmente uma rede em que a pessoa caiu naquela malha e ficou retida para prestar esclarecimentos. É o caso da Nicole, aqui de Porto Alegre. Ela quer saber se malha fina é só de pessoa física. É bem importante. Muitos empresários, empreendedores, têm essa dúvida. Minha empresa também pode cair em malha? Sim, pode. Na verdade, estes cruzamentos de dados, todas essas entidades, esses órgãos do governo, Secretaria de Fazendas, elas realizam também os processos de revisão fiscal, que, no caso das empresas, é chamada malha fiscal digital das empresas. Então, esta malha fina também acontece para as empresas, para as pessoas jurídicas. E aí temos diversas situações que há cruzamentos em que a pessoa jurídica também pode cair em malha fina. Não apenas da Receita Federal, mas também Receita Estadual, Receita Municipal. Ou seja, todas essas entidades que realizam, então, essa parte de fiscalização de tributos, podem realizar malha fina, tanto de pessoa física, quanto de pessoa jurídica. O mais normal, o mais comum, realmente é a malha fina das pessoas físicas do Imposto de Renda da Receita Federal. A Larissa de Viamão, do Evaneiro, quer saber o seguinte, malha fina ocorre somente na Receita Federal do Brasil? É só nós que temos esse prazer aqui? Não, não é só a Receita Federal. Como eu comentei anteriormente, as Receitas Estaduais e Municipais também realizam esses processos de revisão fiscal e de malhas. Normalmente, malhas de pessoas jurídicas, de empresas. As empresas, aquelas que realizam vendas de produtos, uma indústria, enfim, que fazem comércio, elas são controladas, suas atividades, a sua grande maioria, pela Receita Estadual. E os prestadores de serviços, então, têm o cuidado das suas dívidas, dos seus créditos com os municípios, então, pelas prefeituras, as secretarias municipais de fazenda controlam o ISS. E como é que ocorre, então, esse processo de revisão de malha das secretarias de fazenda e município, há um confronto também, um cruzamento de dados, por exemplo, das movimentações financeiras, dos recebimentos por PIX, das compras, então, os valores informados por fornecedores de mercadorias, em que as Receitas Estaduais, neste caso, cruzam com os dados declarados pelo contribuinte. O contribuinte é que, então, aquelas empresas, aquelas pessoas que decidem não informar tudo para a Receita Estadual, nos dias de hoje, é muito provável que a Secretaria da Fazenda saiba que há essa inconsistência e essa divergência, fazendo, então, com que a empresa, ela caia na malha fina e tenha que se justificar junto ao fisco. Evânia, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, é só o tempo de o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou falando aqui com o Evanira Aguiar, que é mestre em Economia e Contador. Ele sempre vem aqui no programa, graciosamente, porque sabe que esse aqui é um programa de utilidade pública. Está bem? A pergunta agora é do Claunei, de Camacuã. Quais os principais erros que levam a malha fina do imposto de renda da Receita Federal Levaneira? Muito bem, muito obrigado, Claunei, pela pergunta. Um abraço a todos de Camacuã. Tenho amigos conhecidos e amigos lá em Camacuã. Bom, os principais erros, eu falarei rapidamente aqui, porque o nosso tempo é exíguo, né, Machado? Mas vamos lá. O primeiro deles é erro de digitação. Então, muito cuidado ao preencher, copie todos os dados, você que vai fazer manualmente, todos os dados, cuidado para não errar um zero a mais, um zero a menos, o CPF, botar o CNPJ da empresa errado. Diferença de valores recebidos de fontes pagadoras distintas. Não informar ou deixar de fazer alguma informação, informar menos do que valor recebido. Omissão de rendimentos, às vezes a pessoa presta um serviço em um determinado mês, esqueceu de informar, vai cair em malha fina. Gastos com saúde nos dias de hoje, não apenas por erro, mas também por ter um gasto muito alto em relação à sua renda, poderá cair em malha fina e ter que comprovar aquela despesa. Confundir PGBL com VGBL. O PGBL pode lançar como dedutível, o VGBL é bem, então não confunda. E a atualização incorreta dos valores de bens e direitos, lá na sua declaração, também pode ocasionar malha fina. A pergunta agora é do Igor, e o Igor mora aqui em Porto Alegre mesmo. Cai em malha, não me dei conta e agora estou devendo na receita. O que posso fazer para acertar o que devo? É, Ivaneira. Muito bem, Igor. Lamento muito a sua situação, acontece seguidamente, principalmente quando as pessoas não usam muito o ECAQ da Receita Federal, que lá vêm as notificações automáticas e mudaram de endereço e aquela informação, notificação da Receita foi para o endereço que a pessoa não estava e aí a pessoa realmente não ficou sabendo que estava em malha e agora como resolver. Bom, primeira sugestão que eu dou. Faça acesso ao ECAQ, que é o serviço virtual da Receita Federal, com o seu gov.br, nível prata ou ouro, ou certificado digital. Lá você vai ter todas as notificações, leia, abra essa notificação, porque é importante salientar que mesmo a pessoa notificada já, aquela que não se defendeu lá em tempo hábil, ela tem ainda o direito de fazer a sua defesa prévia e apresentar e contestar aquele débito. Então, abra a sua notificação. Havendo lá na notificação alguma informação de erro na sua declaração e já estiver realmente autuado pela Receita Federal, já tenha lá um auto de lançamento, neste caso você deverá providenciar o pagamento ou parcelamento daquele débito, que é possível fazer então o parcelamento através lá do ECAQ, da Receita Federal, ou na dívida ativa através do regularize. O Jackson, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo, e ele pergunta o seguinte, qual a consequência de não fazer nada em relação às pendências de malha fina da Receita Federal? É. E daí, Ivan? Bom, é complicado. Por mais que a pessoa não queira, o desejo realmente é de sumir. Não quero acertar nada com a Receita e agora o que eu faço? Bom, saiba que a consequência pode ser muito grave. A primeira delas é uma multa de até 75%, que pode chegar a 225%, se foi uma sonegação. Mas, via de regra, 75% de multa. Mais 20% de multa de mora. Mais juros acumulados de todo o período. Uma denúncia por sonegação fiscal, se porventura ficar comprovada a sonegação. A execução fiscal, que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, quando esta dívida, então, esse crédito do governo, ele vira uma dívida ativa, ele poderá ocasionar uma execução fiscal, inclusive, fazer bloqueio de bens, bloqueio de contas bancárias. Então, muito cuidado com isso. Mas tem ainda consequências, como impedimentos legais, de assumir um concurso público, passaportes, empréstimo, financiamento, abrir em contas bancárias, cadastro no CADIN, e ficar na mira do fisco. Então, a pessoa que nada faz, ela poderá, seguidamente, ser fiscalizada. A pergunta agora é da Jussara, aqui de Porto Alegre. Como fazer parcelamento de pendência na Receita Federal? Muito bem, senhor Jussara. A primeira coisa que aconselho que seja feita é acessar o seu portal ECAC da Receita Federal. Lá terá todas essas pendências, tanto no conta corrente da Secretaria da Fazenda, quanto em formação de dívida ativa da União. Quando já passou um tempo, virou um crédito a ser executado pela União. Lá você terá opções de parcelamento. Então, temos hoje um parcelamento simplificado na Receita Federal, que pode ser parcelado em até 60 vezes, 60 meses. Esse é o parcelamento normal, com valor mínimo de R$ 100,00, se for pessoa física. Então, é importante também cuidar de fazer o pagamento, se a pessoa fizer o parcelamento, fazer o pagamento do primeiro DARF, que é o documento de arrecadação ali, porque somente após o pagamento deste primeiro DARF, é que a pessoa terá, então, o seu parcelamento confirmado. E depois fazer o acompanhamento, gerando os DARFs. Se for débito em conta, automaticamente tem que cuidar que tenha saldo na sua conta. Cuidado, que atrasando duas ou três parcelas, poderá este parcelamento ser rescindido e aí ter novamente inscrição em dívida ativa. Esse negócio de não ter dinheiro em caixa, não adianta nada. Não, se botar débito em conta, tem que cuidar de deixar o saldinho lá na sua conta no final de todo mês, porque, às vezes, acumula dois, três meses, a pessoa perde aquele parcelamento. É verdade. A dona Jaqueline, de Minas do Leão. No meu caso, como eu não tive como acertar as minhas contas antes, estão me cobrando em dívida ativa. Como eu posso acertar a minha situação? Muito bem, senhora Jaqueline, de Minas do Leão. Um abraço a todos os amigos aqui de Minas do Leão. Também tenho vários conhecidos ali. Bom, primeira coisa. Sei que a situação, muitas vezes, não permite que o contribuinte, com a pessoa, faça o acerto das suas contas como gostaria no prazo normal. E isto termina indo para uma dívida ativa da União. Quando vai para a dívida ativa da União, tem que ter bastante cuidado, porque ali é um momento em que poderá, inclusive, dependendo do valor da dívida, ser encaminhado um processo judicial de cobrança dessa execução fiscal contra esta pessoa. E aí as consequências, elas podem ser bem graves, inclusive com bloqueio de contas, bloqueio de bens, e tem consequências graves. Mas temos também na Procuradoria da Fazenda Nacional, a PGFN, a possibilidade de realizar parcelamentos. O parcelamento ordinário, o parcelamento simplificado, é um parcelamento que permite fazer essa negociação em até 60 meses também. Onde a pessoa vai, então, informar o seu débito e fazer o pagamento do primeiro documento de arrecadação da receita do DARF. Cuidado, porque também se atrasar esses pagamentos do parcelamento, poderá ser rescindido e voltar para a cobrança em dívida ativa. E aí, no segundo parcelamento, se for necessário, o valor da entrada, ele poderá ser aumentado, passando para 10%, 20%. Em alguns casos, fica até impossível do contribuinte de reparcelar. Então, bastante cuidado aí quando vai para a dívida ativa. O que é a dívida ativa? A dívida ativa da União é quando, na Receita Federal, o conta corrente, aquele débito normal do dia a dia, a pessoa deixou de acertar. E a Receita Federal, então, não recebeu nenhuma contestação daquela cobrança, daquele crédito fiscal. E este crédito fiscal, então, é encaminhado para um outro órgão, também da União, chamado Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Essa Procuradoria, ela é a responsável por executar o contribuinte para receber aquele crédito fiscal. Puxa vida, né? Tem coisa para fazer nessa Receita aí, né? Por isso que eu já entrego lá para o Evanir, que o Evanir faz todas as coisas direitinho, né? Absolutamente certas. O Marcos, aqui de Porto Alegre, temos algum parcelamento especial da Receita Federal? Tem, o Evanir? Neste momento, não. Mas tivemos até bem pouco tempo. Por quê? Quase todos os anos, ou a cada mudança de governo, nós temos aí o lançamento de alguns programas de regularização. Governo, sabendo que tem pessoas que não estão com condições de fazer este parcelamento normal em até 60 vezes, frequentemente, virou frequência, né? Não é obrigação do governo realizar esse tipo de parcelamento. A dívida principal é esta, o governo não pode abrir mão. Mas esses programas especiais que vêm, eles permitem que tenhamos aí, então, deduções de multas e juros sobre este crédito, então, ali de direito do governo. Nós já tivemos alguns parcelamentos, como o HELP, que é o Programa de Rescalonamento de Pagamento do Débito no âmbito do Simples Nacional. Transação Tributária, que inclusive até 28 de dezembro de 2023 tivemos, que também permite parcelar em diversas vezes. O Programa Refis, muito conhecido, inclusive temos em alguns municípios, algumas secretarias de fazenda, editam aí frequentemente os refis. Parcelamento simplificado, esse é o normal, é o que a gente tem. Litígio zero, que nós tivemos até bem pouco tempo, em que aqueles valores ainda em discussão, em processo administrativo de discussão, a Receita Federal permitiu que a pessoa aceite o débito, e aí com perdão de multas e juros, bem importantes. Então, nós seguidamente, frequentemente, temos estes programas de regularização. Evanira Aguiar, Mestre em Economia e Contador, tive um prazer muito grande de conversar com um amigo durante este tempo aqui, durante o Programa Consumidor em Pauta. Agradeço muito pela sua presença aqui. Lembrando que, segunda-feira, eu estaria de volta aqui, mais uma vez, para tratar desse assunto. Muito obrigado e até lá. Mestre em Economia e Contador.